Decorar Farms pode ser uma das coisas mais difíceis do Minecraft. Por isso que hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui no servidor dos Arautos do Dio pra mostrar pra vocês como vocês podem fazer isso. Esse modelo de Farm de Ouro que tá aqui na nossa frente é um modelo parecido com o que já tem aqui no canal e que vai aparecer agora, mas o mais difícil quando se constrói uma Farm, principalmente essas que são uma giringonça gigante, é justamente decorar e deixar bem bonito pra ficar no nosso mapa. E hoje quem vai acompanhar a gente nessa aventura é justamente um dos membros do Arautos do Dio que joga aqui no nosso servidor. E aí, Noex, tudo bem com você? Tudo sim, Dio. Tranquilo. E como é que você tá se sentindo pra sua estreia nacional? Ansioso, né? Um pouco nervoso, mas tá bem. Maravilha, então. Hoje, Noex, nós temos a missão de ensinar pras pessoas que tão vendo esse vídeo como que foi o processo de vocês, como que vocês construíram uma decoração tão impressionante quanto a que nós vamos ver hoje. Vamos lá? Então é o seguinte, vocês começaram esse mapa aqui tem mais ou menos quanto tempo? Eu acredito que tenha cinco meses. Cinco meses. E essa Farm aqui foi uma das primeiras que vocês construíram, né? Foi a primeira. A primeira farm que a gente construiu, só que infelizmente ela não foi desse jeito. Ela era muito mais pra cima. E a gente tinha feito, começando a fazer a decoração com a ideia. A ideia principal era tentar fazer a decoração em cima. Só que em cima tava... Era um pouquinho mais complicado pra fazer que vai muito bloco. E uma área... A área até que é boa, só que demanda mais espaço pra encaixar ela exatamente do jeito que a gente queria. Aí a gente já começou a fazer a cúpula. A gente todo mundo teve a ideia de fazer a cúpula. Só que aí teve um pequeno detalhe. E quando a gente ligou, a gente construiu a cúpula, começou a construir o separador, tudo. Ligamos a farm. Quem disse que caia a mob? Tava muito alto. Tava muito alto a farm. A gente teve que destruir ela inteira e refazê-la mais pra baixo pra tá funcionando a farm de ouro. E qual que foi a primeira ideia de decoração com ela em cima que vocês tiveram? Antes de mudar ela, assim, pegar a farm gigante dessa e trazer ela pra baixo. A primeira ideia era fazer uma decoração com prende. Mas aí não ia ficar muito legal pra fazer ela em cima da água. Aí teria que usar muito bloco pra fazer, tipo, uma ilha, meio que não flutuando a decoração. Aí a gente optou pra fazer uma cúpula, todo mundo gostou. Demorou um pouco pra secar, mas foi rapidinho com a ajuda de todo mundo. A ideia era ter mais cúpulas. A gente tem até mais uma ali do lado esquerdo, mas ela não tá decorada ainda. Que é a Land Village, mas essa daqui, a principal mesmo, foi com a ajuda de todo mundo que foi construindo ela. Mas a decoração, a base já partiu da minha que eu tenho no meu mapa pessoal. E daqui de dentro dá pra gente ver até ali a cara do porco zumbi, né? Olha lá, o percolino zumbi agora, né? Olha lá, ficou bem interessante. Então, pra galera compreender, a primeira coisa que vocês fizeram foi a farm. E aí, ó, depois vocês pensaram na decoração depois que a farm estava pronta. Óbvio, né? Só que, infelizmente, você... Depois de ter feito... Ai, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ah, tem um zumbizinho. Tem um zumbizinho aqui embaixo. Cuidado. Pronto, não tem mais. Depois que vocês fizeram a... Começaram a fazer a decoração ali da cúpula, de onde que veio essa ideia de fazer a cúpula em si? A cúpula foi de série mesmo, que a gente gosta de estar assistindo todo mundo. De filmes também. A galera aqui gosta bastante de fazer cúpula, coisas aquáticas debaixo d'água. A princípio, a gente sempre tentou fazer cada decoração com o tema da farm. Então, farm de ouro, teria que ter alguma coisa com ouro. Isso porque qualquer farm, ou de ouro, ou de ferro, ou de esmeralda, é muito difícil você colocar o bloco e combinar ela. Deixar ela coerente com a decoração. Isso porque o Comaus queria colocar mais ouro. Mas não tinha como, não tinha como. Consegui colocar o máximo que deu pra chegar nesse resultado. Muita gente me pergunta, Noex, fica me perguntando assim, ah, Gil, você faz um tanto de farm e tal, mas pra decorar é difícil. E aí, o que eu acho que, assim, o mais importante das pessoas compreenderem é, gente, não tenta fazer uma decoração e colocar a farm pra caber dentro da decoração. Tem que ser o contrário, né, Noex? Primeiro você faz a farm e depois você pensa na decoração. Exatamente. Pra mim, o jeito mais fácil pra decorar qualquer coisa é que aqui não deu. Só tenta deixar sempre ímpar. Ímpar é bem mais fácil, pelo menos pra mim, pra fazer decoração do que par. Você consegue colocar os blocos mais centralizados. É, aqui não deu porque você tem um matador, né? E, inclusive, antes a gente começar a falar, vamos lá pra galera conhecer. Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite pra você que tá aí assistindo agora e não conhece o canal. O meu nome é Gil, sejam muito bem-vindos. Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock. Tem tutorial de redstone, tem construção, tem aventura, tem novidade, tem séries de entretenimento, tem série de dica, tem muita coisa. Tudo pro seu Minecraft Bedrock. Então é isso e vamos pro vídeo. Tá, então o primeiro fácil foi centralizar pra depois decorar o entorno, né? Eu gostei muito desses lustres aqui, que você usou o cogubrilho, o banner e o alçapão de ferro, que ficou bem interessante, porque dá um contraste com o bloco de ouro ali no fundo, né? Já se fosse a lanterna do mar, já não daria muito uma sintonia ampla pra ela. Não ia ficar tão legal. Porque ela é meio azulada e branca, né? Isso. Ela já não ia combinar tanto com o tema do ouro na sala. Ainda bem que veio essa atualização, dá 1.16. E por que você escolheu essa cor de madeira aqui pra poder compor essa decoração? Pra mim é a que eu consigo mais sintonizar qualquer construção. A madeira escura é mais um gosto mesmo pessoal mesmo. Ela consegue combinar com bastante detalhe. Consegue dar bastante detalhe na madeira escura. Sem ficar com a mesma cor, né? Ficar com aquela, tipo, parecendo com a mesma coisa, né? E ela fica muito bonita também em qualquer construção. É muito difícil ela não combinar. Porque você dá o ouro, ela dá uma relevância, que ela é um pouco mais brilhante. E vem a madeira escura pra quebrar essa luminosidade. Dá mais sintonia pra ela. E eu gostei também que você usou até um pouco de grama aqui pra dar esse tom de verde, né? Pra não ficar muito amadeirado. Mais um contraste. Mais um contraste. E o legal também é que eu vejo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de usar as duas lanternas juntas, né? Aqui você conseguiu usar as duas cores de uma forma muito, assim, muito pontual. E que deu impacto muito legal, principalmente com essa mesa aqui, né? A mesa de ferraria que agora ganhou função no Minecraft 1.16. Isso, tentando sempre combinar coisas. Demora um pouco pra você chegar nesse resultado. Mas você vai chegando, vai quebrando. Eu já quebrei a parte de cima várias vezes pra tentar fechar. E até chegar nesse resultado. A ideia de estar sempre a lâmpada, sempre pra quem tá encantando. O tapete também. O tapete a gente colocou por causa de não nascer Creeper ou Mob. Mesmo com tudo iluminado, a ponta 16 tá com um defeito que tá nascendo até na Bird Rock. Mob. Num tapete não nasce, mas na Bird Rock tá nascendo que não era pra nascer. Então a gente decidiu tampar tudo com tapete pra não tá explodindo. Porque Creeper vai explodir isso aqui e depois vai fazer. É uma tristeza só. Não, e sem contar que assim, né, Minecraft Bedrock sem bug é a mesma coisa de não tá jogando Minecraft Bedrock, né? Pois é. E só pra galera ver aqui funcionando essa farm, eu sei que assim, muita gente já sabe, já viu. Mas como é que funciona? Tem que ligar essa alavanca aqui, né? É, que ativa primeiro o matador. Liga o matador aqui embaixo. E agora é esperar os mobs caírem, né? Isso. Só que essa farm aqui, ela gera muito mob e por isso gera muito lag, né? É. A gente tem que fazer uma modificação nela pra tá descendo os mobs mais rápido com a correnteza um pouco menor. A gente fez o teste e ela no criativo, ela não dá tanto lag depois da modificação fazer. Porque aí os mobs morrem mais rápido, né? E aí... Isso. Não gera porque... É. Tá acumulando muito mob lá isso. Vai cair bastante. Aí aqui atrás, pra até matar um pouco de mobs, Aqui atrás, esse sistema que avisa quando tá chegando o item. Então cada item de espaço, a luz vai acendendo. Do um lado fica a pepita e do outro fica a barra de ouro. Ah. E esse negocinho aqui, lixeira, você coloca o item aqui que você não quer e o item, ele é jogado fora aqui embaixo, nesse sistema que vocês fizeram aqui. É isso? Isso. É. Aqui, ó. Aqui então, os itens que caem lá de cima são jogados, né? Através desse sistema aqui com o observador. São jogados naquela correnteza. Passa aqui. Passa pelo separador de itens. Aqui a gente tem ouro. Pepita. Mais pepita, que dá muita pepita, né? É, o ideal pra quem tem farm de ouro assim, muito grande, é fazer sempre dois separadores de pepita. Que às vezes acaba, por causa do lag ou bugando, ela não pega. Mesmo que não esteja cheio, ela passa. Então, nisso, se você coloca dois um do lado do outro e o ouro, você tem 90% aí que ela vai pegar. Às vezes, ainda passa ainda. Mas é um pouquinho mais difícil de estar passando. E aqui, a carne podre não serve pra muita coisa. Já queima já pra não sobrecarregar o sistema. É, você vai ficar guardando carne podre pra não usar, né? E, inclusive, o bicho, quando você coloca lá, também vem pra cá, né? Que joga na lava. Já vem direto, já. Então, você consegue entregar o sistema por completo e fica tudo compactado. É bem pequeno mesmo isso aqui. É. Aí, aqui, a parte dos ejetores, que ejetam e já caem direto na correnteza. Sim. E essa correnteza aqui é que sobe e cai aqui. Calma aí. Valeu. E essa correnteza aqui é que leva os itens lá pra cima e mostra quando o item tá chegando. Não é isso? Isso. E tem a outra correnteza aqui, que é da barra de ouro. Uma é da pepita e a outra é da barra de ouro. É ali do lado. E vocês usam o sistema de fio, né? Pra assim que o item passa, ativa lá aquele fio ali, ó. E ativa essa lanterna aqui de redstone, né? Isso. Isso. Pra ver se tá chegando o item ou não. Pra você ficar aqui parado, você consegue ver na posição certa o item chegando. O mais difícil mesmo foi encaixar a parte do separador. Pra ver onde que ele vai ficar. A mesma coisa aqui. Aqui é uma lixeira e aqui não tem nada. Só que um é lixeira e o outro é só um baú só de enfeite mesmo. É mais pra combinar com a estrutura. É que você tem várias opções aqui, né? Você poderia colocar ele debaixo da terra, mas aí você perderia porque ele tem um charme que é legal, né? De você ir assim, fica mais prático de vir aqui pegar o item do que ir debaixo da terra pra pegar o item, né? Sim. E você tem sempre que pensar também o que que você vai fazer além dessa construção. Ela é uma construção por si só? Ou como o Noex e os Arautos, eles querem fazer outras coisas? Então, onde vai ser a saída? Onde vai ser a entrada? Aqui no caso, esse corredor aqui vai pra base deles, né? Onde tem o super armazenamento. Que, inclusive, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer pra vocês que é uma das salas de baús mais bonitas que eu já vi em todo o meu Minecraft. É só o básico. Só o básico até vocês verem, vocês não tem ideia do negócio. Ela é maravilhosa. O dia que eu passei aqui, o dia que eu fiz a primeira live aqui, quando a gente ainda fazia as lives, eu fiquei impressionado com a beleza disso aqui. Eu não queria sair do mapa, porque eu achei essa combinação de blocos muito legal. Um toque especial que você deu é uma coisa muito simples se você for parar pra pensar esse sistema aqui com a lâmpada de redstone. Mas isso aqui dá um charme muito legal pra farm, sabe? E dá um toque, assim, que tira a farm do lugar da simplicidade e deixa ela especial. É, você pode estar até olhando e falando, nossa, é muito difícil de fazer uma decoração. É um pouco, só que se você saber pelo menos usar os blocos, o tom, não fica tão difícil. O mais complicado é ter a ideia. É a principal. Só que bater e curar não é tão complicado, não. As lâmpadas mesmo, que tá no teto mesmo, é só você espalhar. Ver onde tá mais escuro, colocar mais lâmpada, ver a distância. Não deixar tão padronizado as lâmpadas. Que dá um toque especial também. E outra coisa que você pode fazer é sempre buscar por referência, né? Pesquisar bastante, ver o que outras pessoas estão fazendo. Ou entrar aqui nos Arautos e vir ter uma aula aqui com o professor Noex também. Uma que pode dar. É, então assim, você pode... Cara, se você quer aprender a decorar mesmo, não é da noite pro dia. Noex, tem quantos anos que você joga? 11 anos eu jogo. Pois é. O Noex fundou o Minecraft aqui no Brasil. Então assim, você tem que ter paciência, tem que ter tempo. Você não vai começar uma decoração dessa e acabar em uma, duas horas. Quantas horas foi pra decorar isso aqui, Noex? Foi quatro dias. Pois é, quatro dias, quantas horas mais ou menos, assim, de jogo por dia? Pelo menos nesse tempo que eu fiquei, mais ou menos umas seis a sete horas. Então vai chegar nesse ponto aqui. 28 horas. Apesar que você vai decorando, vai quebrando, vai ficando bom. Até pra chegar nesse estado aqui, eu quebrei muito bloco, fiquei colocando, não tava tendo ideia. Não é tão fácil, mas é possível. Qualquer coisa é possível dentro do Minecraft, isso que é o mais interessante de jogar. Que você pode construir qualquer coisa. Não importa a dificuldade, mas você consegue. E outra coisa, né? Não é algum tipo de construção, decoração, a não ser que você esteja copiando, colocando bloco por bloco. Não é uma coisa que você vai ter a ideia na sua cabeça, assim, clara, de como vai ficar desde o começo. Às vezes, eu não sei você, Noex, mas eu começo a decorar algo. Eu tenho uma ideia, acho que vai ficar legal. Começa a fazer, fica horrível. Eu vou, começo a fazer umas combinações de bloco, sempre cuidando. Olha só o cuidado que eles tiveram aqui com profundidade, com contraste pra blocos escuros e claros de tons e cores diferentes. Pra ficar visualmente mais bonito até chegar no resultado. Então, não tem que ter pressa, né? Eu acho que você tem que... Isso aqui tem que... É algo terapêutico. Terapêutico. Então, você tem que ir passo a passo. Tem que fluir. É só deixar fluir a ideia. Pra chegar em qualquer resultado bom que você considere satisfatório pra você mesmo, demora. Decoração é algo realmente, como você falou, é terapêutico. Não é tão rápido pra você pegar, vir, já ter uma ideia e já vou começar a fazer. Quer dizer, essa parte mesmo onde fica os encantamentos, essa parte eu peguei já do meu mapa, já. Que já tava pronto lá e só adaptei aqui. Algumas coisas eu modifiquei, mas a ideia principal é o que eu já tinha feito já no meu mapa, já. E só trouxe pra cá e modifiquei. Não tá igual o que tá lá no meu mapa, mas a ideia tá aqui. Pelo menos a ideia tá praticamente igual. E sabe uma coisa que eu notei aqui, que eu acho que você tem que pensar bastante também quando você estiver decorando uma coisa? É associar a beleza com a função. Olha só. Pensa comigo. Essa farm aqui, ela é uma farm de ouro. Ela dá muito ouro, maravilha, mas ela dá muito XP. Então, eventualmente, as pessoas vêm aqui pra recuperar suas armaduras e fazer aqui, né, e usar a mesa de encantamentos. Exato. Só que você também, além da mesa de encantamentos, tem a bigorna, né, pra você reparar as coisas, mudar o nome, enfim, fazer várias coisas. E aqui, olha só que legal. Ele colocou a bigorna aqui, ó, porque eu não sei se foi pensado assim, não é, X? Mas se essa bigorna aqui acabar, que é um item que acaba, você tem várias bigornas aqui que você pode quebrar e colocar aqui atrás pra você utilizar. Sim, sim. É, foi estratégia, foi estratégia mesmo já de colocar ela desse jeito. O rebolo também, quando você tá encantando espada, qualquer ferramenta, é, pra você ver que não tá do jeito que você quer o encantamento, você já pega aqui em cima e já tira. As bigornas, você, nessa farm aqui, se você não tem uma farm de village, você vai usar muito a bigorna. Então não adianta só ter ou uma ou duas, já tem oito aqui, que você vai usar, usa bastante. Até chegar no resultado que você quer de encantamento das suas ferramentas ou armadura, demora um pouco. Como a gente é um clã, então tem bastante pessoas, eu resolvi ampliar ela, deixei ela em quatro lados, pra ficar ciclonizado também. E bater, os baús nas laterais é pra colocar os encantamentos, que você acaba utilizando e deixar armazenado aqui, caso você precisar, já tem encantamentos nas duas laterais. É isso, você tentar utilizar a farm de ouro, mas você também colocar também como decoração e utilizar a decoração. Você usa o rebolo, você usa a bigorna, você também usa também os baús. E as bancadas aqui, ó, de trabalho aqui no chão. Então tudo pra ficar tudo harmônico. Acho que essa questão de você pensar sempre, assim, no uso do espaço e pra que ele vai servir, não só no Minecraft, mas também tem várias profissões que se baseiam, né, que pensam bastante nisso pra construir as coisas, é o mais importante. Porque é igual a gente tava falando agora, você não tem que ter a ideia do espaço desde o começo. Ela vai nascendo junto com o desenvolvimento do próprio espaço. Então quando você começa a fazer aqui, ó, fiz esse pilar aqui do meio, beleza. Você volta amanhã e fala, ah, eu vou usar tal coisa, então eu posso colocar aqui. Então esse tipo de pensamento, associar sempre a função daquele espaço pra ele não ser uma coisa simplesmente decorativa, que você vê, acha bonito, mas vai embora. Mas não, é um lugar onde você vê, acha bonito, você fica, você usa, vai embora e depois você volta de novo, porque você tem que usar ele de novo, né? Exatamente. Aqui em mesa de ferragem você usa também, bigorna, rebolo, então tudo, qualquer farm, você decora ela, só que pensando no que você precisa no seu dia a dia do uso dela. Mesmo que tá com a decoração padrãozinha, só que você usa, tudo praticamente que tá aqui. Os baús, que fica muito bonito com o baú que eles lançaram, é, qualquer coisa que você decore com ele fica outra coisa, a não ser se fosse, se não tivesse ele, teria que ser baú normal. Mas ainda fica, tem ele que dá outro design na farm e na decoração também. Esses barris. Eu gosto bastante de usar eles, só não recomendo usar onde tem aldeão, que dá uma complicação estranha. Dá mesmo. A não ser que já tenha linkado já os aldeões, se não... E trancado eles, né? É, e trancado. E pra gente finalizar no Ex com essa vista maravilhosa, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu não deixei de notar esses porcolhinhos presos aqui nesse carrinho, ó. Tem aqui 12x12, o Tatop, né? O Casada, inclusive Fuset, e Espada de Netherito. Nem eu tenho a espada. E aqui, ó, Sunset mais Anexos é igual a Davi. Explica pra gente o que é isso aqui. As brincadeiras que a gente tem, quem fez isso aqui foi o Sunset, que ele começou a pegar o porcolhinho, um trabalho danado. Aí pegava, ó, como aqui a gente tem a porta pra tá trocando os tridentes, então ele abria, batia em um, aí fechava, saia correndo, trancava eles. Esse 12x12 aqui foi o... Aqui. Foi o tempo que o pessoal levou pra... Na parte da fazenda. Demorou 12 horas. Eu peguei um bioma e falei, ó, pode planar tudo e fazer a fazenda. Tá bom, aí demorou 12 horas, a galera é doida mesmo. Aí tem esse aqui, ficou esse 12x12 pra sempre. O Sunset e o Anexo se amam bastante, os dois sempre ficam se matando. Aí colocaram isso aqui. E o Davi ali é uma referência ao YouTube mesmo? É, é. Que sempre ficam morrendo. É os dois que mais morrem aqui no servidor por nada. Os caras tão andando e morrem. Inacreditável. E o último é o Casada, né? Que é o meme do Forever, né? É. Que inclusive é o que mais morre aqui. É, pois é. É a terceira vez já que ressuscitam a Casada. Por isso que colocaram um fundo no Edeito com a espada. Que a gente tá batendo já... Ela tá... Se eu não me engano, a espada tem a fiação 5 e a aspecto de fogo. Que isso? É o porcolhinho mais poderoso do Minecraft. Pior que é. É muito apelão, mano, isso aqui, velho. Você bate nele, mano. Você pega fogo, velho. Eu quase já morri por ele, já. Às vezes eu esqueço que tem... Tem que trocar os tridentes aqui. Às vezes acabou matando um... Eu passo aqui e já dá um tapa, já. Toma distraído. Então é isso, Noex. Eu acho que a gente conseguiu passar bastante coisa pras pessoas. Se elas tiverem dúvidas, ela tem como entrar em contato com você de alguma forma? Pelo seu Twitter, Instagram, de alguma forma? Discorde? Tem, tem Instagram, tem o Twitter. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar também. Comentem no comentário. Não deixa de escrever, dá o like, compartilha pro seu amigo que tá com dificuldade em decorar. Acho que é uma boa ideia. E ainda tem mais vídeos de decoração, com certeza, aqui nesse mapa, que é doido. Com certeza. E eu gostaria de agradecer você, Noex. E também ao Clã Arautos por fazer parte dessa comunidade, por estar sempre aqui. Estar criando esses projetos maravilhosos. Porque, cara, sério, isso aqui é muito inspirador. Eu não sei você aí, mas eu fiquei extremamente inspirado. Se eu não tivesse que fazer vídeo exatamente agora, de novidade, eu ia sair daqui e ia construir alguma coisa, cara. Eu não sei o que eu ia construir, não. Mas ia construir alguma coisa. Ah, mas pode vir sim pra construir. Tá liberado qualquer coisa aí. Ainda tem outros projetos ainda. Que a gente vai fazer pela frente. que não são fáceis, mas é possível. No modo sobrevivência, que é 100% survival. É, no Minecraft é tudo possível. Isso é uma coisa importante, né? 100% survival também. Você acha que não é possível, mas é possível, cara. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembre-se, amanhã eu volto às 11 horas. Tem mais vídeo aqui no canal. Um grande abraço e fui! Fui também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.